É a fonte do funk, é o bote do Mandelão, porra! Quinta, quinta, doida, fecha o olho e abre a boca, tu vai beber a Jaguidão Nada melhor, os atransportam logo após jogar um Free Fire Sexta-feira, maladeja, qual é a boa? Alguém sabe? Chama, nós encosta, brota, pai, toma Chama, nós encosta, brota, pai, toma Gostou que tem baile, eu vou nem quero saber se é verdade Ele tá sinistro, isque no bico, elas não param de beber Amiga boa, é a que isso tá junto com você Amiga boa, é a que isso tá junto com você A que fica menos doida e te cuida no PT Amiga boa, é a que isso tá junto com você A que fica menos doida Tá ligado, né? Amiga boa, é a que isso tá junto com você Amiga boa, é a que isso tá junto com você Ai se tem loura, tem morena, tem coroa, tem princesa Independente do que seja, pau nas maladesas Independente do que seja, pau nas maladesas Imaginei uma mina gostosa me entregando a um bug na bandeja Independente do que seja, pau nas maladesas Tô joadão de cantar tchau pra vocês e agora chega Independente do que seja, tá ligado? MC Rick que brotou no baile funk dessa vez